Esse é meu rio Uma surpresa A jornalista, atriz O quadro mais esperado do programa Trouxe uma surpresa Gente, eu não sei quem é Ela me fez uma surpresa Cristiane Medina Esse é meu rio Boa noite, séries registradores Hoje, deu uma louca na Cristiane Medina Sim, eu estou aqui Curtindo a praia de Copacabana Na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro Nada mais genuíno, é um programa Gente, carioca, merece uma praia E eu estou com um feeling Aqui que eu vou encontrar um grande amigo É o amigo de vocês O meu amigo, e que o Brasil Todo o ama Adivinha Cadê, vou procurá-lo, peraí um momentinho Cadê, cadê, cadê Fernando, tudo bom Tudo bem, Cristiane Ó, não falei, não falei Que coincidência Agora eu gostaria de saber, Fernando Sobre o primeiro nu artístico Quem foi que fez? Bom, nós, sobre a minha carreira Você quer saber? Nós começamos no teatro No musical Hair E eu e o elenco grandioso Nós eram no artístico mesmo Porque era jogando flores pra plateia É o final do primeiro ato Cantando Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Uma peça que tinha Era um pouco indiana Um pouco É paz Aquela paz que a gente precisa hoje em dia Sim, tipo Hair Tipo Hair E era Hair E era Hair, olha Pois é Você vê Nós já programávamos essa paz Desde 1969, 70 Essa paz que estamos precisando Estar nas nossas ruas hoje em dia É claro E vamos falar agora Do sindicato dos artistas E por que esse seu engajamento Tão grande Em relação a nossa classe Porque ela ganhou agora Benefícios Quais foram os benefícios? Bom, eu posso falar de 1979 Nós pegamos um ônibus Vários atores E foram tentar A regulamentação da profissão de artista Do ator Ator, diretor, cenoco, figurinista Nós conseguimos Em 1979 Antes nós não existíamos Nós tínhamos uma carteira Da censura da polícia Nós éramos como se fossem fichados Se alguém perguntasse a gente na rua Nós éramos obrigados a mostrar a carteira Então, no momento Eu fiz parte do sindicato Com o Stéphane Sessian Em duas gestões Foi muito proveitoso E agora Estamos lutando aí Várias chapas se reunindo Para conseguir um lugar Também nesse lugar Para lutar Pelo O artista Que é preciso Fernando Sobre a novela Rock Santeiro Ninguém sabe Mas vocês vão saber O que aconteceu Por que foi censurada Essa novela? Bom, o primeiro Rock Santeiro Estava numa época difícil do país Uma época de ditadura mesmo E eu fiz parte do elenco Bete Faria era protagonista Direção do grande Daniel Filho Acontece que De um dia para o outro Ele reuniu o elenco No estúdio E falou A novela acabou Ordens Lá de cima Acabou a novela Então foi essa época De repressão Que não pode voltar Nunca mais Agora vamos falar Da sua bibliografia Por favor Ah, eu sou um cara De biografado Desde o ano passado Eu quero agradecer Ao Fé Carvalho Que escreveu Fernando Resch Encenando a Vida Eu não queria, gente Que lindo Fernando Resch Encenando a Vida Não, é muito lindo Esse título, né Vamos dizer assim Ele é toda a minha vida Tem duas versões E quero agradecer Até em público A Super Vídeo Em nome do Daniel Que me proporcionou Um coquetel maravilhoso Um lançamento Na Visconde De Pirajá Oito Meia Foi uma festa O que eu gostaria De pedir Que eu queria atuar Vou aproveitar Seu espaço Estou louco Para fazer uma peça De teatro Olha aí, diretores Fernando Resch Querendo atuar E vocês aí Olha aí Depois que são Quarenta e cinco anos De carreira De todos os estilos De teatro O teatro político O teatro de comédia O teatro De suspense Todo tipo Eu participei E televisão Também mais de treze novelas Linha de show Tudo E o jornalismo Entrou assim De repente O Carnaval da Bandeirantes Ao lado de Rogério Grandes Amigos Eu comecei a entrevistar E aí estou gostando Mas todo mundo faz tudo Argentina, é isso? E o musical Roda Viva De Chico Buarque Nos conte, por favor Bom, foi uma época Difícil do Brasil Foi em 1969, 68 E até a música conhecida Há dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente vem Pois é Então era um teatro Tido como um teatro Que mexia com a plateia Fazia a plateia se Movimentar na cadeira Acorda Brasil É a época que nós estamos Passando agora E aquela época Era proibido isso Então, direção do Zé Celso Martínez Correia Que hoje em dia É filiado ao Teatro Oficina Um gênio Estiremos no Princesa Bel E fomos pra São Paulo Princesa Bel Teve uma ligeira agressão Em relação a mim Eu estava assim Deitado uma hora Uma marcação O cara abriu um remédio Pra barata E jogou na minha boca O que? É O spray Tinha gente agredindo a gente Porque a gente fazia Eles se mexerem da plateia Acorda Brasil E a plateia estava muito dormindo Na época Chegamos em São Paulo O CCC Comanda Cássos Comunistas Vieram agredir a gente Nós fugimos Pela Pelo vasculante Do teatro Meu Deus Os atores Aqui no Rio Quem estava no nosso elenco Era Marieta Severo Pedro Paulo Rangel Em São Paulo Entrou Marília Pera Mudou um pouco o elenco Mas a força do espetáculo Era grande Fernando A luta A nossa luta Pela classe artística Eu vejo que você É muito engajado Eu já falei isso E eu vou falar de novo Nos conte a sua luta Pela nossa classe Bom Eu estive Quando estive no sindicato Eu examinava registros Então O que é examinar o registro É ver quem pode receber Um registro de ator Ou de artista em geral Então Senta uma comissão E vê Esse tem Esse tem o estudo Esse não tem o estudo Mas será que ele trabalhou tanto Que ele pode ter um provisório Ou não pode Isso era o pensamento Da época Que a gente trabalhava pra trás Com o Stepan e o Sessian E foi muito bom Porque eu conheci muita gente Carente Que precisava trabalhar Gente Eu conheci um garoto Que a garagem do teatro Da casa dele Era um teatro Hoje em dia Não sei se ele continua Se ele estiver me ouvindo Eu lembro das Paquitas Novas Que são as atrizes hoje em dia Letícia Spiller Maravilhosas Elas estavam acabando De ser Paquitas E aí vieram também Pedir o registro Era um garotinho Mas tinha um estado na Espanha Porque a Xuxa viajava muito Com esse elenco inicial Então elas tinham Todo esse cabedal São meninas que cantam Dança Representam Que largaram um pouco A família Pra se tornar independente Hoje são grandes atrizes de novela Todas elas estão trabalhando Umas parece que sumiram Mas as que estão Estão E forte E tem uma que eu amo De paixão Minha amiga Darlene Glória Minha inspiradora Minha primeira peça no teatro Vou falar de você Posso falar um pouquinho? Posso? Minha peça Toda nudez será castigada Literalmente Cristiane Medina Tirou a roupa No palco Vamos falar agora De volta pro Fernando Porque nós somos atores Então isso lembra Isso me fixou muito Darlene Glória E Nicole Puzzi Um beijo pra vocês Nicole Puzzi Tá em São Paulo Sabia? Claro E Darlene Glória Trabalhei com as duas já Teresópolis E fez o filme com Paulo Porto Toda nudez Maravilhoso o filme E eu vi várias vezes Esse filme Pra eu poder me inspirar Eu gostaria mais de falar Quer dizer O que podia falar Pela nossa classe Que eu falo sempre isso Que usem os atores Enquanto estão vivos Usem enquanto Ainda não estão Em condição de não trabalhar Não adianta fazer Homenagem depois Eu peço muito isso A todo mundo Porque Pessoas podem Trabalhar ainda Estão encostadas Vendo televisão Andando na praia O encontro com saúde E podem decorar Resumindo Você quer voltar Então deixa Uma mensagem Para os nossos diretores Diga que você Quer voltar É Eu quero trabalhar Porque ficar vivendo De museu Não adianta Os filmes estão passando No canal 66 Todos Teatro Só se for ao vivo Não tem como guardar Então seria um prazer Voltar a atuar Aceito convites Além do jornalismo Dá tempo de fazer teatro Cinema e televisão Obrigado por esse espaço Fernando Obrigado Obrigado Qualquer espaço A gente é muito bem-vindo Eu acho que tem que ser Um espaço para falar da gente Qualquer dia Qualquer hora Qualquer programa Qualquer minuto Obrigadão Qualquer momento Obrigada a você Meu amigo Então aqui Termina Mais uma edição Na sala Com Cristiane Medina Na praia de Copacabana Esse é meu rio Esse é meu rio Deixa a você Se for ao vivo